Chata! Fazer bolhas? Isto é a coisa mais idiota que eu já vi! Deviam estar envergonhados! Arte! Isto? Não é arte, não. É terrível. É ridículo. Isso custa 25 centavos, senhor. É? O quê? Quem pagaria 25 centavos para fazer bolhas? Também oferecemos aulas para iniciantes. Iniciantes? O que é mais fácil que soprar uma mísera bolha? Toma os 25 centavos. Deixa e aprenda. Peraí. Peraí, é só mais uma vez. Peraí, é só o aquecimento, sabe? Lula Molusco, lembre-se, a técnica. Lula Molusco, você tem que fazer assim, ó. Vou ter que virar mais. Isso, para trás! Para trás! Isso, vai virar a cara três vezes, lembra? Isso mesmo! Isso! Três e depois... Agora o impulso pélvico! Isso! O impulso pélvico! O impulso pélvico! Olha assim, ó. Isso! Presta atenção agora, Lula! A técnica, Lula Molusco! Presta atenção! Vou ter que fazer tudo! A técnica! 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 Lula com a trono! Não se esqueça! Eu giro o corpo para cá! Agora, um pouco disso, um pouco daquilo! Isso aí! Isso aquilo daquilo aí! Isso um pouco daquilo! É! Muito bem, Lula Molusco. Foi demais, né? O Lula Molusco é o número um. Consegui fazer! Vocês não fizeram uma bolha assim? Não. Não. Isto sim é uma bolha. Sem dúvida, Lula Bolusco, viu? É só aplicar a técnica. É, técnica. Técnica? Bob Esponja, você está achando que eu criei este lindo trabalho de arte com a sua ajuda? Que nada, está nos meus genes. O Lula tem genes! O Lula tem genes! O Lula tem genes! Muito obrigado, muito obrigado. Lula, Molusco, Lula, Molusco, Lula, Molusco! Sou demais! Lola bolosco la bolosco Lola bolosco Lola bolosco Olá, meus amigos Vocês estão olhando para um... LULA MOLUCO! Gênio. LULA MOLUCO! LULA MOLUCO! Estamos caçando água-viva. É claro que isto é uma. Agora tchau. Espera aí! Fizemos uma rede especialmente... Quer vir com a gente? É mesmo? Caçar água-viva com vocês dois? Ah, isto seria o dia mais especial de todos em meu diário. Eu adoraria caçar água-viva. Eu não consigo pensar numa coisa melhor para o meu dia de folga do que ir caçar água-viva com os meus dois melhores amigos. O Bob Esponja e o... Patrick! Certo. Mas não posso. Tchau. Na próxima vez? Ah, certo. Claro. Veremos. Como se fosse possível. Sabe, Patrick... Parece que o Lula MOLUCO nunca tem tempo para se divertir. É, vai ver. Ele não gosta da gente. Não, está brincando. Somos os melhores amigos dele. Cansar água-viva. Fica-me esperando. Eu enganei aqueles dois. Eu enganei aqueles dois. Até a próxima vez. Não, está. Olha lá. Eu enganei. Eu enganei. Eu enganei. Eu enganei. Eu enganei. Eu enganei. Vai, Bob Esponja, vai, Bob Esponja, vai! Rápido! Seu sirigueijo! Antes que seja tarde, eu tenho que te contar uma coisa. Remissão para subir a bordo, Capitão. Treinei a vida inteira para o dia de trabalhar do sirica escudo. E agora estou pronto. Bom, e quando eu começo? Bem, rapaz, nem ao menos você tem patas marinhas. Senhor sirigueijo, por favor, eu vou provar que sou bom de fritura. Pergunte ao Lula Molusco, ele vai confirmar. Não. Bem, rapaz, você vai fazer um teste. E se passar, vai trabalhar no sirica escudo. Saia e me traga uma espátula hidrodinâmica com acessórios de poupa e de prua e um motor turbinado e não volte se trazer tudo. Certo, Capitão! Uma espátula hidrodinâmica com acessórios de poupa e de prua e motor turbinado saindo, senhor! Prossiga. Não vamos ver mais o seu jeito. Você é terrível, é um hídro, o quê? Ei! Ei! Por favor! Os passageiros devem ficar sentados sem pôr as verbatórias para fora da janela! Parecia um barulho de portinhola. Sentiu. O cheiro. Um cheiro. Um tipo de cheiro forte. Um cheiro forte que cheira cheio do... Cheiro tarde. Cheiro tarde. Como eu posso! Molhoante. Calma, calma. Quieta. Isso é jeito de se comportar? Hum, como é? Vocês querem se comportar direito e formar uma fila única na frente da caixa registradora? O mercado da barganha tem tudo pra você. Mãos ao chão e tire as âncoras das suas calças. Uma fila é tudo o que eu peço. Feche logo, esporteola, senhor Lula Molusco. Está entrando água aqui, senhor Lula Molusco. Eu quero a minha mãe, senhor Lula Molusco. Oi, Patrícia. Oi, Bob Esponja. Pode ser que você é o meu melhor amigo da vizinhança. Patrick, você é a maior idiota que eu já tive a infelicidade de conhecer. Você acha isso mesmo, Bob Esponja? Você acha isso mesmo, Bob Esponja? É claro, Patrick. Qualquer um com olhos pode ver. Bom, e eu acho que você é feio. Amarelo é feio. Patrick, mas o que você está dizendo? Bob Esponja, eu não quero mais saber de você. Você traz má fama aos animais marinhos. Se eu ganhasse um dólar pela sua falta de inteligência, eu teria um dólar. Ei, Patrick, ouvi dizer que estão oferecendo um emprego na loja de animais para servir de jornal. Então isso te faz ser um grande idiota. Ah, é? Isso quer dizer que você também é. E você é o peru amarelo. O que é isso? É o que você é. Ah, é? Você é o maior ainda. Bom, você ainda é amarelo. E sabe o que mais é amarelo? O quê? Você é. Ah, é? Não importa como você me chama, porque eu não quero te ver nunca mais. Ah, molho tártaro. Ah, molho tártaro. Ah, molho tártaro. Nossa, Lula Molusco, você está engasgado. Eu sei o que fazer, mas eu queria lavar as mãos primeiro. Tudo bem. Deu certo. Uau, Patrick, você me salvou. É mesmo? É, você é um salvador de vidas, amigo. Amigo? É, Patrick, somos amigos. Somente amigos. E o que você vai fazer hoje à noite, grande amigo? Rápido com essas mesas, Bob Esponja. Já fechamos e eu gostaria de ir para casa. Eu atendo, eu atendo. Olá, desculpe, senhor, já fechamos. Pois não, do ciricascudo que posso servir. Pizza. Claro que temos pizza. Ah, seu cirigueijo. O nosso Lula Molusco vai entregar agora mesmo. Seu cirigueijo, nós não fazemos pizza. E não entregamos. Nós não entregamos. Você entrega. Não pode pedir para o Bob Esponja fazer isso. Grande ideia. Leve ele com você. Não era bem essa a minha ideia. E agora, senhoras e senhores, o momento que todos estavam esperando. Deixamos o melhor para o fim. Uma salva de palmas para o incomparável Lula Molusco. Lula Molusco ao vivo Estou perdendo dinheiro com isso. Vale até o último centavo. Seus comedores de namo, vocês não sabem o que é talento. Sem talento, sem talento, sem talento, sem talento, sem talento. Lula Molusco, posso me apresentar agora? Pode, o show acabou. Não acredito, eles querem visto. Sai pra lá, Bob Esponja. Viva! 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 Você conseguiu! Que belo show! Meu filho é um astro! Quem imaginava que ele tinha tanto talento? Vou precisar de outro carrinho de mão para o show da semana que vem. Ah, parece que não vai dar pra ir neste fim de semana, Patrick. Ir aonde? Quer dizer que se eu cuidar do Gary, vocês vão ficar fora o fim de semana todo? Na verdade, é o fim de semana de três dias. E vocês vão ficar longe daqui os três dias? É, mas você já disse que não pode. Nós entendemos. Não se preocupe, Lula Molusco. Nós três ainda vamos fazer a nossa própria convenção de água-viva na sua casa. Eu mudei de ideia. Vocês merecem um fim de semana de folga. Você faria isso? Ótimo! Eu vou te mostrar como se cuida de um caracol. Você tem que levar o Gary para passear duas vezes... Sexta-feira, sábado e domingo. Um fim de semana de três dias. Você deve alimentar. Os doces estão todos marcados. Um doce de manhã e outro à noite. Só isso vai dar? Caçar água-viva! Caçar água-viva! Caçar água-viva! Caçar água-viva! Caçar água-viva! O ônibus chegou! O ônibus chegou! Caçar água-viva! Caçar água-viva! Vamos, Bob Esponja! Caçar água-viva! Caçar água-viva! Caçar água-viva! Bom, hora de ir. Não se atrasem. Tchauzinho. Não vai esquecer minhas instruções, não é? Eu tenho uma memória de elefante. Eu vou tomar conta direitinho do Fred. É Gary. Tá, que seja. Caçaram, meu amigo! Caçaram, meu amigo! Tchauzinho! Tchau, fracassados! Eles se foram! Vão ser os três melhores dias da minha vida. Ah, vou fazer todas as coisas que normalmente não posso fazer por causa do Bob Esponja. Bem, assim termina o melhor fim de semana da minha vida. Sr. Bob Esponja, Sr. Patrick, ninguém a não ser eu e eu. Eu. O caracol! Eu me esqueci do caracol! Eu tenho que fazer alguma coisa. Está bem, está bem, está bem. Vamos lá. Toma aqui, toma. Coma, 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 coma! Você tem que comer tudo! Até mais tarde, Patrick. Vamos, coma, coma, coma! Gary! Cheguei! Oi, Bob Esponja! Oi, Bob Esponja! Lula Molusco, o que está fazendo aqui? Ah, só estou dando mais uma olhada no Gary para você. Você é mesmo um grande amigo, Lula Molusco. Bem, então até mais. Tchauzinho. Obrigado, Lula Molusco. É bom poder contar com você. Gary! Gary, o que aconteceu com você? O que foi? Lula Molusco, aconteceu alguma coisa com o Gary? O que foi? Lula Molusco! Muito bem, eu vou oferecer a venda do biquíni música de verdade. Bom dia, Lula Molusco! Quer caçar água viva? Legal! Vou aí agora mesmo! Quem será agora? Pronto para ir? Não, eu não estou pronto para ir! Ele não quer brincar com a gente? Quer, Patrick. Só não está pronto ainda. Pronto, agora? Não! E agora? Não! Agora? Não! Agora? E agora? 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 Não! O que? Está pronto? Não, não estou pronto. Nunca vou estar pronto. Você entendeu? Claro que sim. O que? Pronto? Você não devia estar trabalhando hoje, Bob Esponja. Eu gostaria de estar trabalhando hoje. Mas é domingo e o Siri Cascudo está fechado. Espera um segundo. Eu volto já, já. O Siri Cascudo Olá! Ah, finalmente, sozinho. Lula Molusco! 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 Bom, ele não está aqui. Aposto que aquele malandrinho já foi embora caçar água viva. Aham, finalmente foram embora. Mas, mas o que? Trancado? Ah, não. Bem, alguém vai dar pela minha falta e vão vir me procurar. Eu vou sair daqui rapidinho. Dois mil anos depois. Santo Burger de Siri, o Molusco congelado. Eu vou sair daqui rapidinho. Saudações, Primitivo. Bob, Bob Esponja, é você? Bob Esponja? Não, eu sou o Esponja Tron. Bem-vindo ao futuro. O quê? Bem-vindo ao futuro. Ah, é, o futuro. Bom, é... O que está acontecendo aqui? Por que é tudo cromado? Ora, tudo no futuro é cromado. Puxa vida. Impossível. Ele tá mentindo. Ele tem razão. Claro que tenho razão, Lula Molusco. Pergunte aos meus clones. Esconja tron X, Y e Z. As outras letras do alfabeto estão envolvidas também? Claro! Todas as 486. Fuuutuuuro! 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 Obrigado. Agora, escutem! Todos vocês! Meu lugar não é aqui! Tudo isto é um grande erro! Por favor! Temos que fazer alguma coisa! Caçar água-viva! Alguém disse caçar água-viva! Oi, Patrick Tron! Ah, me escutem agora! Não é pra eu estar aqui! Eu tenho que ir pra casa, pra minha própria época no tempo! Eu tenho que ir! Bom, por que você não disse antes? A Máquina do Tempo está no corredor à esquerda! Aham! Ops! Oh, é... Era o abridor de latas! Tente a outra, à direita! Bob Esponja! Bob Esponja! Ei! Eu não dei ordens para você parar! Agora, toca! Me conta aquela do Homem do Peru de novo, hein? Bob! Esponja! Eu vim aqui para escutar música bonita! Se não for como eu quero, vai ser a sua cabeça! Lula Belusco! Nada disso, não! Por favor, Bob Esponja, sem truques! Confie em mim, Lula Belusco! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Oh, bispoja! Mas, 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 mas por quê? Por que você parou de tocar esta música maravilhosa, hein? Essa música é mesmo encantadora! Ah, eu tenho medo que minhas lágrimas manchem o meu casaco! Obrigado, obrigado, obrigado! Que instrumento é esse que produz música tão maravilhosa? Nada mais, Lula Belusco! Não, nada mais, não! Não, nada mais, não! Tchau, tchau. 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 E ele só precisava de água? Oh, Gary, você melhorou. Oh, que emocionante. Eu vou pra casa vomitar. Boa noite. Lula Molusco, espera o plasma de caracol. Confia em mim, Bob Esponja. Nada vai acontecer com você. Você está ótimo. Não se preocupe, Gary. O Lula Molusco disse que eu vou ficar bem. Ele sabe tudo. E aí, está com fome? Não tem estrada? Acho que a cidade é pra lá. Ah, não me diga. Isso é coisa dos pioneiros? Isso mesmo. O musgo sempre aponta pra civilização. É por lá. Para aquele lado. Vamos resolver logo isso. Diga, você acha que nós deveríamos ir para aquele lado? É. Então, eu vou para este lado. Espera. Lula Molusco, eu acho que... Confia em mim. Eu sei pra onde estou indo. Nós sentimos muito pelo que aconteceu ontem, Lula Molusco. Temos um presente pra você. É a água-viva. Lembra dela? Aquela de ontem. Você não está mais bravo, está? É, ele ainda está. Ai, 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 ai! É só uma pedra idiota qualquer. Não é uma pedra qualquer. É uma rocha. Uma rocha. Uma rocha grande e bonita. Os pioneiros costumavam andar montados nelas por quilômetros. E esta está em boa forma. Ah, bisponcha, vê se esquece os idiotas dos pioneiros. Você já percebeu que não sobrou nenhum deles? Isto porque eram caronas vagabundos. Comiam coral e seguiam na direção dos músicos. E agora você está me dizendo que eles montavam nas... Rochas. Espera aí, pioneiro. Eu espero nunca mais ver um caracol de novo. Boa noite, Clary. Quem será que é como se eu já não soubesse? Ai, bisponcha, eu já te disse. Você vai ficar muito bem. Miau! 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 Bob Esponja? Por Netuno? O que foi que eu fiz? É tudo sua culpa. Certo, 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 certo. Controle-se, controle-se. Ele não é conosco. Miau! 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 Vocês querem encarar a boca? Hoje é o grande dia, Lula Molusco, eu não quero me atrasar, eu tenho que correr, o resto pode esperar, eu não posso perder isso, o Bob Esponja vai se mudar hoje, eu não acredito que isto seja verdade, não se preocupe, Lula Molusco, eu venho te visitar, não tente me animar, Bob Esponja, por favor. Meus pais estão chegando, Bob Esponja, querido, estamos aqui, vamos Bob Esponja, rápido, rápido filho, a sua mãe já fez a janta, oi mãe, olá senhora calça quadrada, me deixa ajudar com as malas, espera só um minuto, não posso mais ficar com você, Pedrinha. Você me traz tantas lembranças, bom Lula Molusco, é hora do adeus. Adeus Bob Esponja, adeus, adeus Bob Esponja, tchau 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 tchau, adeus Bob Esponja, tchau 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 tchau, adeus. Esperamos Bob Esponja. Até mais, Patrick. Adeus, que está no biquíni. Não vou, não vou, não vou. O Bob Esponja está indo, ele está indo, ele está indo. Ele está indo, o Bob Esponja está indo, ele está indo. Ele está indo, ele está indo. A minha casa voltou! Oh, querido abacaxi! Tudo está no lugar de costume! Eu não acredito! Nossa, eu estou muito, muito contente mesmo! Oh, Lula Molusco! Isso não é demais! Eu estou de volta pra sempre! Para sempre! Três urras para a volta do nosso mestre Cuca! O Bob Esponja! Hip hip! Urra! Hip hip! Urra! Hip hip! Urra! E três urras para o mestre Cuca que ficou no meu lugar por um tempo! Lula Molusco! Hip hip! Brrr! Hip hip! Brrr! Hip hip! Brrr! Hip hip! Hip 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 Tchau, tchau.